Milhões de brasileiros que compram doses extras de aspirina para amenizar dor de cabeça e confusão mental com as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, frente a assuntos cruciais, como a recente decisão que poderá anular sentenças de múltiplos larápios envolvidos na Operação Lava Jato, não devem se preocupar, pois não lhes falta inteligência ou conhecimento básico. Até juristas renomados, autores de livros, ficam com um nó no cérebro procurando decifrar o que vai surgir ou não do parto que envolve cada voto. Olho no olho, entender não é simples e nunca será. A sugestão é respirar fundo e aceitar a lei tal como ela é. Mesmo que seja amargo, este é o único remédio.